E aí rapaziada, salve família, Drank, Walter, Ferol, Alan, Rafael, e aí, curtiram o vídeo que eu vi? Como faz pra eu parar de seguir aqui na Cube? Que isso, meu mano, tu não quer mais me seguir? Por quê? Não me largue, meu mano, por quê, mano? O que eu posso fazer pra fazer você mudar de opinião? Porra, meu mano, me dedico pra caralho por você, Cris, e por todo mundo, e você quer me abandonar, meu mano? Agora eu vou seguir só porque tu leu, re-re-retil, mano. Olha, mano, igualzinho o Chaco. Ele lê esses comentários? Não, Romero. O foco da live é ignorar o chat. Eu só presto atenção no chesque dele. Tá aí, estão preparados para gameplays de altíssimo nível e tilts insanos? Tô sentindo que minha gameplay aos pouquinhos tá melhorando. Pimp, vai me carregar, cara, você não joga de ADC, prefiro eu mesmo. Quem é Dildi? Ah, é aquele francês cansado, lembrei. Vale, bora rapaziada, primeira do dia, hein? Mas rapaziada, tão ouvindo ele de boa? Ficou medo porque a Tristanã falou que ele não joga nada de ADC aí, viu? Ah, foda-se, eu carrego. Consegue aí dar a list no grande e depois puxar o bloco pra boxe. E não perder a XP no bot? É, é muito, você tá pedindo muito. Não é, não é, não é, não é. Só que vocês vão, tipo, perder a pressão, mas é uma Tristana e um Pyke, tá ligado? É, a Tristana não dá a list? Nossa, você perdeu o quê? Nossa. Você vê esse bug? Mas você vê esse bug pra demorar o respawn? Que isso, meu mano? Nossa, não, mas o bicho não demorou pra nascer aí? Aí, ainda peguei o caranga pra você, mano. Você tá reclamando aí. Mano, pensa pelo lado positivo, eu peguei os dois aranguejos. Nice, boa. Pode vir, vem quente que eu tô fervendo. Perfeito. Acabou, dude. Pode ficar a base. Eles gastaram o quê pra matar vocês? Nada. Aí fica foda, mano. É, foda mesmo, tô até falando, cara. Aí, nem tem Jesus na causa, né, mano? Na verdade, é só ele, mano. Mas eu confio. Fiddle flashou, Fiddle flashou. Nossa, tô chegando. Ai, você jogou ela pra trás. Ai, não vim aqui, você tava ali. Eu vim que nem um retardado. Eu vou farmar alguma coisa aqui, eu vou no próximo wave. Olha, sim, mid. Tô aqui. Vamos no Fiddle. Tô aqui, tô aqui. Nossa, vai dar ruim ainda, né, mano? Vou sair, eu vou sair. O Lessin pode tá descendo, viu? Ele acabou de matar a mid. Eu boto o Fé. Ah, ele tá top. Fazer narungas. Quem pisou a live não tá rodando o meu PC com uma boa qualidade? Por quê? Porque a sua internet não tá colaborando, eu acho. Eu vou jogar mid bot, mano. Eu dei uma aqui pro Renekton lá, ele que cê viu. Essa tristana aí, Fiddle, fodeu. E é bom que te libera mais rápido. Boa, essa entra. Jogou bem. Parabéns. Olha o Fiddle aqui. Eu acho que ele tá aqui. Vem subindo, vem subindo, vem subindo. Mano, ele não tá só nem fudendo, velho. Olha os caras aqui. Ah, tô chegando. Ai, Dildo, eu sou muito bom, meu mano. Sai ou não? Não, eu vou me matar aqui. Nossa, eu devia ter ido no... Boa, Dildão! Ela era o único que tinha a Flash. Caralho, viado. Tô muito bom. Boa, Piff Johnson. Peguei o drag ainda, viado. Nice. Eu já vou pisar na mente. Quantos pontos você tem agora? Sim, eu tô passando fome. E olha que eu tô jogando desde que resetou, mano. Mano, quando antes do reset acontecer, eu tava grau-mestra. Por causa da mudança do apartamento, eu não joguei durante 10 dias na minha conta. Nossa, aí você tá no Brobos. Eu caio diamante 1 o dia antes do reset. Reset chegou, eu caio D2. Aí, você fudeu. Ah, mas não muda nada, mano. Ah, não. Muda nada, não. Relaxa. Eu joguei o diamante 2. Relaxa. Ah, mano. Agora é só subir, velho. Você não é bom? Obrigado. Vai compartilhar sua lenca com o diamante 2, você vai ver. Relaxa, Dildão. Eu te boto... Onde você quer ficar hoje, mestre? Não, hoje eu não posso jogar muito, cara. Eu vou acabar daqui uma hora. Até não quero ir no show do Paul McCartney depois. Hoje é quarta-feira, velho. Vai jogar low, cara. Nossa, Didi. Cadê o foco, meu mano? Vai no show do Paul McCartney. Winston. E a cover, né, ainda. Vem aqui, vem aqui. Pegar o Lee Sin. Ih, morreu. Tá sem o W. Eita, não tá, não. Esse cara tá sem F. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Eu vou farmar e gankar, mano. Fazer 3 campos e gankar. Acho que é melhor. Mano, se pá que eles tiltaram depois daquele drag, mano. Ih, olha esse top. A gente tem que fazer a play agora, mano. Dive nesta bot lane vai ser meio perigoso. Não, dive não. Eu boto fake que quando eles chegarem, eles já vão puxar, mano. Mé. Nossa. Que isso? Mano, eu não boto fake que o meu ignite não matou, mano. Eu dei fuck ignite no cara. Nossa. Tristanata até. A vida desse filho da puta, velho. Mano, a Vane saiu no pelo, velho. Eu tô com 2k aqui. Nossa, a Vane já 4x1. Nossa, Vane nasceu drag. Pido. Pera. Ute, ute, ute. Agora é teno, ó. Nossa, eu não quebrei a pink, velho. Vai se fuder. A gente pega a Vane aí, se pá, se a gente tiver sorte. Ih. Será que ela viu? Tá no at, tá no at. Ih, tá no at. Boa, juldão. Caralho. E é o Fido? Quebra a torre, 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 torre. Ai. Ficou pra mim, mano. Aí, vem, Ari. Ari vai fechar. Ó, ele foi pelo rio. Aqui, 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 aqui. Nossa, aí o cara flechou. O Bennett é mate. O Júlio joga onde? Na casa dele. Nossa. Nossa, Fido. Boa, Ute. Yeah. Ai. Nossa, que 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 cê fez, Ari? Nossa. Pena que eu morri. Eu tô. Ah, e a Ari tá na Disney, né, mano? Nossa, juldão. My bad. Quando eu urto aí, eu mato a pessoa, você tem uma mudinha. Nossa, pior que não pegamos nenhuma montanha pra rushar o battle. Nossa, cê tá muito forte, cara. Ah, tá ligado, né, juldão. Aí eu carrego essa, cê carrega próximo, pode ser? Aí cê torce pra não pegar um ADC ao teu fio e GG. Aí, cara, tá foda, viu? Ô, eu prefiro jogar com o Diamond na lane dele do que um Rael ou outro fio. Vou te falar que se eu splitar, funciona. Nossa, eu dei cara naquela saíndra, velho. Sério, mano. Olha lá, olha lá. Ah, tá bom. Eu tenho faquinha? Ah, não. Ele foi pra cima. Caralho. Nossa, jogou bem. Nossa, o recarinha, ele não vai dar B. Eu acho que ele vai vir correndo por trás. Dildão do céu. Quase que eu faleci. Mas a gente mata ele. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, espera ele dar face check. Se ele der aí, eu pulo aqui. Se ele vier aqui... Aí, tô indo. Olha lá. Vai voltar. Nice. Ó, Fidão aqui. Sai, 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 sai. Uta, uta, Fidão. Uta! Ah, não tem bola. Queria beitar ele. Aí, eu não sabia. Eu queria que ele lutasse em mim, eu ia dar insta-ute. Só que o Leicinho me pegou. Pô, não como eles fizeram isso? Ó, eles fizeram e vão ganhar a fight. Eles não vão formar essa wave aí, não? Bota fé que o cara vai dar a cara aqui, ó. Nossa. Vai ajudar isso. Eu tô mech. Eu vou vir aqui, viu? Ó. Esse Judão brilha. Uhul. Ó os meios, como vai? Você viu a Vayne nessa fight? Jogou bem. Eu dou a cara na Vayne em meio segundo. Fiz merda, Judi. Eu saí, eu tô mech. Ah! Nossa, a Tristana quase matou a Vayne. Eu tô meio que do cara, velho. Boa, Judão! Vocês ganham, vocês ganham. Uh! Tá ali. Triple. Hum! Eu vou matar a Vayne. Ela vai dar cara ao bot. Quer aposar quanto, o Judi? Acho que tem uma chata no National. Ah! Eu vou matar a Vayne. Ela vai dar cara ao bot. Quer aposar quanto, o Judi? Mata, eu acho. Tava esperando o Fido vir aqui, mas ele deu recal. É. Caralho! Curtiu? Ai, eu vou dar a volta e vou tá na Syndra. Foda-se. Para o Judão. Você confia? Eu confio sem confiar. Termina, termina, termina. Nice! Esse posicionamento, Micão! O cara tá fora de posição ali, hein? Vai, Tristana. Faz o que você sabe. Nice, Caldite. Mandou o cara fazer o que sabe. Da melhor forma. Nossa, e a Vayne tá sem gerar, coitada. Avisa ela que ela vai sumir do mapa, Judi. Eu só não posso ir no Fido, porque ele vai dar Fears, Ones e eu vou me fuder. Oh, ele se enflachou pra mim, viu? Caralho! Nossa, o cara tomou o Fear na minha box, cê viu? Cê viu a Vayne? Ela não tô, girou. Rodou todo mundo. Tomou o Fear, nem clicou. É, um bom jogo. Primeiro do dia, eu tô no auge. Vayne, sim. Me dá em seg. Ah, ia beitar ele. E aí, Judi, como você se sente sendo carregado pelo melhor Shaco do... Eu tô me sentindo honrado de ter jogado o outro jogo. Mano, eu não curto jogar Shaco quando eu tô do... Porque o cara fica pedindo gank, mano. E o bagulho do Shaco é ficar botando pressão no outro jungle, tá ligado? E fazendo o objetivo. Aí eu acabo optando por um jungle mais... Mais broken. Caralho, você menta todo dado? Jamalho, eu não gosto de Deus, né, Judi? Tchau, tchau